Olá, é muito bom ter você conosco para mais um programa de oração. Nesse programa nós vamos estudar um pouquinho mais da palavra de Deus, quais são os sonhos de Deus para a nossa vida, qual é a vontade de Deus, quais são os planos de Deus para você. E por falar em sonho, eu gostaria realmente de tratar desse assunto com você nos próximos minutos. Então, não saia daí, fique conosco, nós teremos agora um breve intervalo e logo mais estaremos aqui para juntos estudarmos um pouquinho mais da palavra de Deus. Bem-vindo de volta ao nosso programa Adoração, o programa que nós estudamos a palavra de Deus e juntos aprendemos um pouquinho mais da vontade dele para a sua e para a minha vida. E nós queremos aproveitar nesse momento, e já que é um programa de estudo da Bíblia, um programa onde nós iremos aprender da vontade de Deus para nós, eu queria dizer que a Novo Tempo ela tem uma grande escola bíblica, aliás, nós somos uma grande escola bíblica onde nós queremos que os nossos telespectadores estudem a Bíblia conosco. Por isso, nós oferecemos aqui os nossos guias de estudo da Bíblia, é a Revista Esperança, e eu estou aqui na minha mão com a Revista Esperança Verdades para o Tempo do Fim. Se você ainda não é um aluno da nossa escola bíblica, torne-se um aluno, é muito fácil, é muito simples. Você não terá nenhum custo de pedir esse estudo aqui para a gente, esse guia de estudos. Basta você enviar um WhatsApp para nós agora, 0, operadora, aliás, não tem operador, o WhatsApp é 012-982444449. Se você preferir, você pode entrar no nosso site, novotempo.com.br, escola bíblica. E lá você vai poder pedir esse guia de estudos aqui que está na minha mão, ou outros que você desejar, com outros temas também. Mas eu quero convidar a você a se tornar um aluno da Escola Bíblica da Novo Tempo. Mas, pastor, isso vai ter algum custo, como é que eu vou receber isso aqui de graça na minha casa? Meu amigo, nós temos aqui um grande exército, que são os anjos da esperança. São pessoas fantásticas que contribuem com o Ministério da Novo Tempo, fazendo as suas doações aqui de maneira regular. E nós, a cada mês, temos um exército que nos apoia para enviar esse guia de estudo para você. Não apenas isso, mas também produzir conteúdo de qualidade para chegar a milhares e milhares de famílias aqui no Brasil e em outros países da América do Sul. Então, se você já é um anjo da esperança e está nos assistindo nesse momento, eu quero te fazer um convite muito especial, para que você convide também amigos, conhecidos, pessoas que talvez não são anjos da esperança ainda, para que essas pessoas, elas também possam se juntar a esse grande exército de apoiadores, de colaboradores e se juntem a Novo Tempo na pregação do Evangelho. Eu tenho certeza que, assim como você é abençoado por ser um anjo da esperança, outras pessoas, amigos seus, parentes seus, também serão abençoados por se tornarem anjos, apoiando o nosso Ministério e o trabalho que fazemos aqui de levar a Palavra de Deus a mais e mais pessoas. Mas, muito bem, Antes de nós abrirmos aqui a Bíblia e lermos a Bíblia para estudarmos, eu gostaria de, assim como você está aí na sua casa, na sua residência, onde você estiver, nós pudéssemos agora orar a Deus pedindo para que Deus abençoe o estudo da sua Palavra. Senhor Deus, nós agora iremos abrir a Tua Palavra. A Tua Palavra é sagrada, a Tua Palavra é a Tua mensagem viva para o nosso coração. Por isso pedimos que o Senhor envie o Espírito Santo aonde quer que tenhamos pessoas ouvindo nesse momento para que possamos entender, compreender a Sua vontade para a nossa vida. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meu amigo, minha amiga, é uma alegria nós termos aqui um momento para estudarmos a Bíblia juntos. A Bíblia é repleta de assuntos diversos onde nós podemos aprender a vontade de Deus. E eu gostaria de começar a mensagem de hoje fazendo uma pergunta a você que está nos assistindo. Qual foi a última vez que você sonhou com o céu? Ou melhor, você já sonhou com o céu? Mas quando eu falo em sonhar, não é apenas aquele sonhar acordado, você pensar nas coisas do céu. Mas você já dormiu e sonhou com o céu? As vezes quando nós sonhamos, os sonhos podem parecer um pouco estranhos, as vezes sem nexo, as vezes sem nada a ver uma coisa com a outra. Os especialistas afirmam que todos nós sonhamos. E que normalmente nós só lembramos daqueles últimos sonhos que tivemos ali um pouquinho antes da gente acordar. Esses especialistas também afirmam que o que nós sonhamos é influenciado por experiências que nós vivemos recentemente, por emoções, por desejos e até por medos. Sabe que a expressão sonho também é usada muitas vezes para descrever algumas aspirações, alguns desejos, alguns objetivos ou até mesmo algumas esperanças que nós temos. Talvez um dos discursos mais famosos do mundo, da história da humanidade, é o de Martin Luther King, que disse em alto um bom som, I have a dream, que em português significa eu tenho um sonho. O sonho de Luther King era a expressão do seu desejo mais profundo por igualdade e justiça naquela sociedade que ele vivia em seu tempo. Bom, mas eu não quero falar sobre esses sonhos desse tipo aí, não. Bom, o nosso tema aqui não é qualquer tipo de sonho, mas eu comecei perguntando para você, você sonha? Você já sonhou com o céu? Você já se pegou pensando nas coisas do céu? Olha, eu quero dizer para você que eu, mais de uma vez, eu já sonhei com o céu. Eu já sonhei que Jesus tinha voltado e eu fui para o céu com ele. Olha, que sonho fantástico, maravilhoso. Eu já sonhei também, na verdade não foi nem sonho, foi um pesadelo, que quando Jesus voltou eu não fui para o céu com ele. Olha, que sonho terrível. Mas sabe, quando eu era criança eu também sonhava com o céu. Desde pequeno eu sonho com o céu porque eu ouvia meus pais falarem para mim sobre o céu, eu ia na igreja, eu ouvia também lá falarem sobre o céu e eu sonhava com aquilo. Eu gostava e gosto muito de animais e eu sonhava lá que eu brincava lá no céu com os leões, que eu podia brincar com os pássaros. Sabe que onde eu morava, lá no interior, lá na roça, lá tinha muitos pássaros. Eu admirava demais aqueles pássaros. Os pássaros são animais lindos, a sua plumagem ali, as suas penas coloridas, são fantásticos. Mas eu tinha uma tristeza porque eu não podia chegar perto deles porque eles fugiam. Eles tinham medo. E quando eu sonhava com o céu eu imaginava que lá eu podia brincar com esses animais. Olha que coisa fantástica. Sabe, amigos, nós precisamos sonhar mais com o céu. Precisamos sonhar mais com o que nós vamos ver lá no céu. Sonhar também com o que nós faremos lá no céu quando essa promessa se cumprir na nossa vida. Quem você quer encontrar lá no céu? Talvez você queira encontrar um parente, um ente querido que já está descansando no sono da morte. O céu, na verdade, ele pode ser um grande motivador em nossa caminhada cristã. É óbvio que o nosso maior motivo de querer estar no céu é para agradecer, é para adorar a Deus. Agradecer a Jesus pelo sacrifício que ele fez por cada um de nós. Mas eu não considero errado também nós desejarmos o céu como uma recompensa pelas nossas lutas que nós passamos aqui nessa vida. A Bíblia está cheia de promessas para os fiéis. Temos que sonhar mais com o céu. Mas, obviamente, eu não me refiro aqui a esse céu onde voam os aviões, os pássaros. Nem mesmo a esse céu que nós chamamos de o espaço sideral, onde ficam lá os aços, os planetas, as estrelas, as luas. É muito bonito olharmos à noite, principalmente, para o céu estrelado. É lindo. Mas nós precisamos sonhar mais com aquele céu que a Bíblia chama de local, de a morada de Deus, onde está o trono de Jesus. E é onde ele levará aqueles que o amam. Jesus, ele fez várias promessas na Bíblia. Sabe que uma das promessas mais lindas que ele fez foi um pouco antes dele deixar essa terra, quando ele veio aqui e se fez homem entre nós. Os discípulos estavam ali angustiados porque não sabiam para onde Jesus iria. Jesus estava ali em tom de despedida com eles. Eles queriam saber, ter segurança de que aonde Jesus fosse, eles também pudessem ir. Mas para a tristeza deles, naquele momento, Jesus falou assim, olha, onde eu vou, vocês não podem ir. Mas Jesus, ele deixa uma promessa. Eu quero abrir a palavra de Deus agora, lendo com vocês essa promessa. Está lá no Evangelho de João, lá no capítulo 14. Ele, a partir do versículo 1, é uma promessa maravilhosa, é uma promessa fantástica. E diz o seguinte, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vou-te preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Que promessa fantástica. E quando Jesus fala ali, casa do meu pai, ele está se referindo ao céu. Essas novas moradas que ele estaria preparando para cada um de nós. Temos essa promessa maravilhosa, que enche o nosso coração de esperança. Talvez aqui eu esteja falando para alguém que está passando por lutas terríveis. Situações difíceis, ele diz, não se turbe o vosso coração. Talvez, meu amigo, aqui eu esteja falando para alguém que está enfrentando uma doença terrível. Ele diz, não se turbe o vosso coração. Ei, Rafael, não se turbe o vosso coração. Ei, Suzana, não se turbe o vosso coração. Talvez eu esteja aqui falando para você que mora ou tem parentes no estado do Rio Grande do Sul, onde enfrentou algum tempo atrás, algumas semanas atrás, alguns meses atrás, uma tragédia terrível, onde pessoas perderam tudo, ou pior ainda, perderam a vida de familiares, de amigos próximos. Ele diz, não se turbe o vosso coração. Ele diz, estou preparando moradas, moradas que não podem ser destruídas por catástrofes naturais, mas moradas celestiais. Temos que sonhar mais com o céu. Quando sonhamos e desejamos o céu, as coisas aqui deste mundo que nos afastam de Deus, elas perdem o sentido. Agora eu quero te fazer uma outra pergunta. O que tem atrapalhado você de sonhar com o céu? De desejar o céu? De seguir firme no caminho que leva ao céu? Esse caminho que leva ao céu é Cristo, afinal Ele fala no próprio versículo, no capítulo 14 de João, que Ele é o caminho. Eu não conheço quem você é. Eu não conheço você que está aí do outro lado da tela. Aliás, eu não sei nem quantos estão assistindo ou assistirão esse programa, mas eu posso afirmar algo com toda convicção e certeza. Nada do que está atrapalhando você, do que está afastando você do céu, aqui neste mundo, aqui nesta terra, vale a pena? Nada? E nós iremos aqui pela Bíblia ver pelo menos quatro motivos do porquê nada que este mundo nos oferece é mais precioso do que as promessas do céu. Eu gostaria de começar aqui por um texto que é bem conhecido para aqueles que têm uma certa familiaridade com a Bíblia. Isso é lá no livro de Apocalipse, lá no finalzinho da Bíblia, lá no último livro da Bíblia, quase nos últimos capítulos. É lá, está no Apocalipse 21, e é o primeiro versículo, versículo 1. E diz o seguinte, Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Novo céu e nova terra. O apóstolo João, em visão, ele viu esse novo céu, ele viu essa nova terra, e ele escreve, então, que ele viu tudo novo. Ao afirmar que haverá uma nova terra, nós podemos entender que será uma terra recriada, perfeita. Assim como Deus, lá no princípio, criou uma terra perfeita, ele recriará novamente. Evidentemente, não será uma reforma, mas uma nova terra, um novo céu, um lugar onde tudo será perfeito, harmonia na natureza, um clima perfeito, onde não haverá extremos de frio, de calor, de chuvas, de secas, de catástrofes naturais. Como será morar num lugar destes? Meu amigo, é isso que Jesus foi preparar para cada um de nós. Iremos morar num mundo fisicamente perfeito. Isso não é demais? Mas, amigos, além de morarmos num mundo fisicamente perfeito, tem mais motivos para nós sonharmos, que nos fazem sonhar com o céu, que devem nos fazer sonhar mais e mais com o céu. Tem mais detalhes para não deixarmos nada nos atrapalhar, de alcançarmos essas promessas. E o próximo texto que eu gostaria de ler está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 15. Eu quero abrir aqui a minha Bíblia e ler com você. Primeira Coríntios, no capítulo 15. Deixa eu achar aqui. E nós vamos ler agora juntos o que diz a Palavra de Deus. Em versículo 51, 15 e 51, Eis que vos digo o mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, a ressoar da última trombeta, a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de... Olha, marque bem essa palavra aqui. Se revista da incorruptibilidade. E que o corpo mortal se revista... Outra palavra aqui. Se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, e então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Uau, que promessa. Que coisa fantástica. O nosso corpo restaurado, o nosso corpo, meus amigos, meus irmãos, será revestido de incorruptibilidade e de imortalidade. Olha, são palavras muito fortes para a nossa mente finita entender o que é ser imortal, o que é ser incorruptível. Imaginem, sem doenças, sem vírus, sem bactérias, sem tumores malignos, sem qualquer traço de fraqueza. Talvez você que nos assiste agora está lutando com algum problema de saúde, alguma doença. Talvez você tenha um amigo ou familiar que necessita de restauração em sua saúde física. Essa promessa é para você. Esse céu vai transformar você num corpo corruptível. Nesses últimos dias eu tenho orado intensamente por um amigo que foi diagnosticado com um tumor maligno no intestino, um câncer. Ele é um servo do Senhor. Confia que Deus pode usar a medicina e os médicos para curá-lo, mas acima de tudo, confia nas promessas que em breve, independente do que houver, ele receberá essa promessa de um corpo incorruptível. Eu não sei, meu amigo, repito mais uma vez aqui, eu não sei. Você que está me ouvindo muito aqui, muito provavelmente eu não conheça quase ninguém que está me assistindo nesse momento, mas eu posso afirmar com todas as letras, nada que está te atrapalhando de você querer sonhar mais com o céu vale a pena. Nada que esse mundo te ofereça, nada que as luzes desse mundo te ofereçam compensa trocar pelo céu, pela promessa desse céu. Sonhe com o céu, sonhe mais com esse céu que é uma promessa viva que a Palavra de Deus traz para cada um de nós. Imagina o nosso corpo totalmente restaurado, transformado, não só no aspecto de saúde, mas também tendo um aspecto estético. Seremos criaturas perfeitas, assim como saiu das mãos do nosso Criador lá no Éden. Nós teremos, então, uma terra fisicamente perfeita, teremos também corpos fisicamente perfeitos. Mas não para por aí. A Bíblia nos traz mais informações que tornam ainda mais interessantes esse céu, essa promessa do céu. Eu quero voltar agora aqui para o Apocalipse, lá onde nós estávamos no início. Apocalipse 21, agora o versículo 4 diz o seguinte, E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Muitas vezes, quando nós lemos esse verso, nós podemos pensar que o céu será um lugar incrível apenas porque não haverá mais morte. Ok, isso é fantástico, isso é uma realidade, é uma promessa. Mas quando eu leio este verso e vejo que Deus enxugará dos olhos todas as lágrimas, que não haverá mais pranto, nem dor, nem sofrimento, eu consigo enxergar algo além. Eu consigo ver que aqui, essas lágrimas não são apenas pela morte de queridos que nós perdemos, mas pelo sofrimento e decepções que nós passamos. Pelas dores emocionais que têm levado milhões ou até bilhões de pessoas ao redor do mundo ao sofrimento. Quando eu vejo lágrimas, eu vejo o sofrimento de famílias destruídas. Isso não existirá mais. Quando eu vejo aqui lágrimas em Apocalipse 21, versículo 4, eu vejo relacionamentos desfeitos pela traição. Quando eu vejo dor, eu vejo que essa dor pode ser de uma esposa, de uma mãe que foi abandonada pelo marido com um filhinho ainda bebê. Mas no céu, no céu isso não vai mais existir. No céu, além de você morar num ambiente perfeito, de ter um corpo perfeito, você também vai morar numa sociedade perfeita. Gente, que demais! Eu torno a repetir aqui, não sei quem você é, não sei as suas lutas, não te conheço, mas eu posso afirmar com todas as letras, nada que está entre você e o céu vale a pena. Nada que está te atrapalhando de sonhar, de desejar o céu vale a pena. Meu amigo, minha amiga, o que tem feito você não sonhar com o céu? Ou, melhor ainda, o que tem te atrapalhado de andar nesse caminho que te leva para o céu? Lembre-se, a Bíblia fala que o caminho é Jesus. Ele afirma isso. Ele diz o seguinte, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai ou à casa do Pai, se não por mim. São palavras de Cristo. O que tem atrapalhado você de sonhar mais com o céu? O último texto para nossa reflexão está também no Apocalipse, no último capítulo da Bíblia. Apocalipse 22. Eu quero ler com você agora aqui versículos 3 a 5. Aqui diz o seguinte, Nunca mais haverá qualquer maldição. Olha que lindo. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face e na sua fronte está o nome dele. Então, já não haverá noite e nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Além de um mundo fisicamente perfeito, além de um corpo restaurado e revestido de imortalidade, além de uma sociedade justa e perfeita, onde as pessoas se amarão umas às outras, onde não haverá inveja, onde não haverá calúnia, onde não haverá difamação, onde as pessoas se ajudarão umas às outras, a Bíblia ainda coloca uma cereja sobre esse bolo. Diz o seguinte, nesse céu, nesse lugar, onde Ele foi preparar para cada um de nós, nós iremos morar na presença de Deus. Amigos, que privilégio, que privilégio, nós poderemos contemplar o nosso Deus face a face, um privilégio, que nem mesmo os patriarcas e homens santos da Bíblia tiveram, pois eles tinham uma natureza pecaminosa e seriam fulminados pela glória de Deus. mas nós, agora transformados, revestidos de incorruptibilidade, revestidos de imortalidade, transformados, teremos essa oportunidade, não apenas uma vez, olhar, conhecer, não. a Bíblia fala que nós teremos, moraremos na presença de Deus por toda a eternidade. Eu quero te perguntar mais uma vez, o que tem impedido você de sonhar mais com o céu? O que você precisa abandonar na sua vida para se apropriar mais dessa promessa que Jesus fez? Será que há algum conflito familiar onde você precisa perdoar alguém que te magoou? Perdoe! Ah, pastor, mas a culpa foi dele. Não interessa, perdoe! Será que há um medo de perder o status social e algumas amizades porque você precisará deixar de frequentar talvez alguns lugares, de fazer algumas coisas? Talvez você não será bem compreendido por alguns amigos? A Bíblia fala não temas. será que é a preocupação sobre o que os outros irão pensar? Não se preocupe, nada que este mundo nos oferece é mais precioso que a promessa do novo céu. Um mundo fisicamente perfeito, um corpo perfeito e imortal, uma sociedade perfeita. E aí, não bastasse isso tudo, morar eternamente com Jesus. Eu não sei, eu não sei quanto a você, mas eu não consigo ver nesse mundo nada tão valioso, tão precioso como essa promessa, essa realidade na verdade, que é para cada um de nós, para mim, para você. O que tem atrapalhado você de sonhar mais com o céu? Eu quero desafiar você nesse momento. se precisar mudar algumas coisas na sua vida, Jesus está disposto para te ajudar. Portanto, coloque tudo nas mãos do Senhor, diga a ele, Senhor, eu quero sonhar com o céu, eu quero desejar o céu, porque eu quero morar eternamente ao teu lado, nesse céu, nessas moradas que o Senhor foi preparar para cada um de nós. se você tem esse desejo, se você tem essa vontade ardente no seu coração, eu quero orar com você, Senhor Deus. Temos aqui pessoas que estão desejosas de sonhar mais com o céu, mas também de abandonar algumas coisas na sua vida que precisam ser abandonadas para que esse céu se torne uma realidade. Portanto, Senhor Deus, colocamos a cada um deles, a cada um de nós em tuas mãos, por isso, nós confiamos em ti, nas promessas e no sacrifício de Jesus Cristo por cada um de nós, colocamos tudo em tuas mãos, em nome de Jesus, amém. amém. Tchau, tchau.